Eu tinha 17 anos e fui sequestrado com meu pai, mais ou menos em torno de meia-noite, uma hora da manhã. Eu fui posto em liberdade. Se ainda antes, talvez por uma concessão do regime militar, deixaram eu me despedir do meu pai na cela vizinha. Eu dei um forte abraço nele, que achava que era o último abraço que eu tinha dado ao meu pai. Chegando em casa, a altas horas da madrugada, minha casa toda ocupada, sitiada por vários elementos, certamente da Polícia Federal, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, homens fortemente armados com pistolas. Meus irmãos, cada um num quarto, na sala, cada um sentado, minha mãe no quarto, sendo assediada, inclusive sexualmente, por militares à paisana, que deveriam defender a nossa pátria, no entanto. Homens que denegriam a imagem do Exército Brasileiro, incrustados, verdadeiros fascistas, incrustados no Exército. Enfim, depois de 32 dias de comunicabilidade, eu já dando meu pai como morto, recebemos uma notícia que ele estava a poucas quadras de casa, no quartel general da Polícia Militar do Paraná.